7h36, você segue acompanhando Notícias da Boa com Hélder Felipe. Nós vamos agora acompanhar uma reportagem da Solange Souza, porque o governo do estado lançou ontem a matrícula 100% digital na rede estadual e impulsou 37 coordenadores da Universidade Aberta do Piauí. Ou seja, as inscrições agora da rede estadual serão feitas 100% de forma online. Acompanhe. Pela primeira vez, o processo de matrículas na rede estadual vai ser 100% digital no Piauí. Já é possível fazer todo o processo de efetivação até o dia 11 de janeiro de 2024. Essa foi a principal mudança anunciada pelo governo durante uma solenidade no Palácio do Carnac, na manhã desta segunda-feira. Então, os estudantes devem acessar o link www.seduc.pi.gov.br barra matrícula. Lá eles vão ter acesso ao portal do Gov Piauí Cidadão e vão poder preencher os seus dados, anexar os seus documentos e fazer a matrícula inteiramente digital. Isso vale para os novos estudantes da rede Seduc. A renovação da matrícula é automática e para os novos alunos basta acessar o site gov.pi barra cidadão. Não há necessidade de ir até a escola. Esse ano a grande novidade é que todo o fluxo processual da matrícula vai poder ser realizado de forma digital. Tem sido assim no governo Rafael Fonteles. O governador tem trazido a pauta da transformação digital para todas as áreas e não seria diferente na Secretaria de Educação. Durante a solenidade foram empossados 37 coordenadores de polo da Universidade Aberta do Brasil. Em 2024 vão ser disponibilizadas 10.350 vagas. O governador Rafael Fonteles disse que o Piauí é o estado com o maior percentual de pessoas com ensino superior no país. 15,7% de acordo com o IBGE. A gente realmente está fazendo uma transformação. Nós que convivemos com essa chaga do analfabetismo. Porque nós tivemos gerações que não tiveram oportunidade. Então são pessoas que normalmente estão no campo, tem mais de 50, 60 anos de idade. Essas pessoas não tiveram oportunidade. Ao mesmo tempo é o estado que tem o maior número de pessoas com o curso superior. São 7 horas e 39 minutos. É algo que não tem como escapar. A evolução tecnológica. Antes as escolas tinham que fazer toda uma divulgação em rádio, em carro de som, para dizer o dia, o horário. Que as inscrições da rede, tanto da rede pública estadual como municipal, deviam estar acontecendo. Agora o estado do Piauí já começa então a unificar estas inscrições por meio de um processo online. A pessoa vai poder fazer isso sem sair de casa, com toda uma facilidade. É um avanço, sem dúvidas, tecnológico. É um avanço, sem dúvidas, tecnológico.